A Virada da Saúde 2017 já está aí. Uma semana inteira de atividades de saúde, cultura, bem-estar, qualidade de vida e informação por todas as regiões da cidade. O evento começa no sábado, dia 1º, no Parque Vila Lobos, às 9 da manhã e vai até às 5 horas da tarde. Na segunda-feira, dia 3, é a vez da Zona Oeste receber a virada. Anote aí, se é o Butantã, das 9 da manhã às 3 horas da tarde. Terça-feira, dia 4, das 8 da manhã às 3 horas da tarde, a Praça do Forró, na Zona Leste, será o palco das atrações. A virada continua na quarta, dia 5, no Sesc Interlagos, na Zona Sul, com programação das 9 da manhã às 1 horas da tarde. Na quinta, dia 6, o local é o Ser Flávio Gianotti, no Ipiranga, com atividades programadas das 9 da manhã às 5 horas da tarde. No Dia Mundial da Saúde, sexta-feira, dia 7, o evento chega à Zona Norte, no Parque da Juventude. Começa às 9 da manhã e vai até às 1 horas da tarde. O encerramento da Virada da Saúde 2017 acontece no domingo, dia 9, das 9 da manhã às 1 horas da tarde, no Parque Prefeito Mário Covas, na Avenida Paulista. A programação completa das atrações, você confere no site da Secretaria Municipal da Saúde e também pelas redes sociais. Virada da Saúde 2017, de 1º a 9 de abril, levando qualidade de vida para todos os paulistanos.